A gente pode fazer um vídeo sobre piadas de Lian Nielsen. Deadpool tem uma piada sobre Lian Nielsen, depois de várias buscas, explosivas, vários takers. Só que ninguém vê que o Lian Nielsen não é um bom pai. Mas eu acho que nesse filme ele faz um bom cuidador de criança. Tem umas questões nesse filme sobre fronteira. The Marksman é o cara da fronteira. Aqui o Lian Nielsen não é tão brigador, não é tão buscador de confusão. É o cara que mora na fronteira, tem a fazenda dele ali na fronteira. Tá com dívida, porque a mulher dele morreu há pouco tempo. Ele gastou dinheiro com o hospital, a mulher dele teve câncer. Ele mora na fronteira, faz meio que a patrulha da fronteira. A Largueta de Vikings é a filha dele, trabalha na patrulha da fronteira. E ele encontra uma mãe e um filhinho cruzando essa fronteira. E aí começa a confusão dessa história. Essa mãe e esse filhinho estão fugindo do México, o cartel está perseguindo eles. Esse filme é muito Rambo, assim. Todo filme americano coloca os mexicanos como bandidos. São sempre os bandidos da história e aquele problema da fronteira ali. O Trump já foi embora, mas o problema da fronteira continua. Eu não colocaria o Lenilson como um cara preconceituoso nesse filme. Mas ele chama o bandido de Pancho. Ele, no início, não gosta muito do garoto. Assume o problema ali, porque ele tinha uma dívida e tinha dinheiro com a mãe do garoto. The Marx Man, na mira do perigo. Tem o início daquela cara e tem uma cara expressiva. Tá mais velho, não é tão brigador nessa história. A coreografia de luta é boa. Tem essa questão da fronteira, de ajudar o garotinho. É um filme de estrada. É um filme basicamente de estrada. A fotografia é boa e aproveita bem a estrada. Tem interessantes colocações de câmera. O Lenilson dorme bastante dentro do carro e a câmera é bem colocada ali. Tem o cachorro que acompanha ele o tempo todo, acompanha o garotinho. A relação dele com o garotinho nessa fuga. Eles fugindo do cartel na estrada. É interessante. Pra vocês que gostam da spoiler, eu vou falar de spoiler pra vocês. Até então não teve spoiler, mas vamos discutir um pouco melhor essa história. Cachorro, cachorro nessa história. Pra você que não gosta de violência com animais nos filmes, tem violência com os animais. Tem um apego grande ao animal e o animal morre nessa história. Eu sempre falo de filme que tem violência, principalmente com o cachorro. É uma hora e quarenta e oito, que me transporre até bem. Segundo pro terceiro ato, eu acho que arrasta um pouco ali na estrada. Mas tem senso de urgência. O tempo todo você sente eles perseguidos pelo cartel. O vilão é ameaçador. Eu acho que nessa hora, uma hora e quarenta e oito, tirando algumas barrigas ali no meio. Tem um bom senso de urgência nessa história. Tem uma boa entrega do Leonilson. Personagem que sofre bastante. Tem final triste. Eu achei o final bem triste. Leonilson basicamente morrendo dentro do ônibus ali. Baleado, ele entrega o garotinho pra família. Vai até Chicago, Illinois. Onde tem o Chicago Fire, Chicago Pedi. Poderia ter aparecido o pessoal do Chicago Pedi, Chicago Fire. Ele pode acolher o Leonilson nessa hora, baleado num ônibus. Mas é um final triste pra essa história. Uma hora e quarenta e oito. Um filme interessante. Um filme de maior apego. Tem violência. Um bom vilão. O vilão eu acho ameaçador. Mas uma boa interpretação de maior apego do Leonilson. O Deadpool fala que ele não é o bom pai. Então ele fez um filme inteiro cuidando de um garotinho. Catherine Willing que tá no elenco. Ela faz a filha do Leonilson. E também trabalha na Polícia da Fronteira. Poucas aparições na história. Mas eu acho que Catherine Willing, que é a larga, ela sempre embeleza qualquer história. Ela parece um pouco pro filme. Vem como é pontual a aparição dela. Tentando ajudar o pai ali na estrada. Na verdade essa relação ficou um pouco estranha. Eu acho que o Leonilson é pai de criação dela no caso. Mas a relação dos dois, ela tentando ajudar ele na estrada ali, ligando pra ele. E o Leonilson sempre bem esperto. De início vai colocando cartão de crédito. Os bandidos ali muito bem equipados vão encontrando ele. Depois ele para de usar o cartão de crédito. Começa a observar os bandidos ali em cima da pedra. Juan Pablo Raba. Juan Pablo Raba. O nome complicado do garoto, né? Mas ele fez o vilão em A Justiceceira. Que ele virou o bigodudo do A Justiceceira. Aqui ele faz um bom vilão dessa história. O cara do cartel que tem que buscar o dinheiro que tá com o garoto. Tem que buscar o garoto. Tem que matar, na verdade. Tipo sicário, né? Soldado sicário. Ele rouba a medalha do Leonilson. No final do filme ele devolve a medalha. Meio que honrando essa questão do soldado. E aí você dá chance. O bandido entrega a arma. O bandido dá chance pra ele. Eu já tinha gostado desse cara. Já no A Justiceceira fez um bom vilão. E aqui ele faz um vilão ameaçador. Tem uma expressão facial que te ameaça ali. Tem uma boa movimentação. Uma cara ameaçadora. Eu acho que poderia aproveitar melhor esse ator do que bandido mexicano. Já faz bem essa questão do bandido mexicano. Mas é um cara que poderia ser melhor aproveitado em outros vilões. De ficção científica. Coisas mais complexas. Jacob Pérez é o Miguel. Que é o ponto de encontro dessa história. É o ponto de motivação do Leonilson. Na verdade o dinheiro que tava na bolsa da mãe dele. Mas ele é o ponto de motivação. Do início até o final. Conduzir o pobre Miguelito até a família dele lá em Chicago. Não deixar o cartel pegar ele. Não deixar a polícia da fronteira pegar ele. Extraeditar o garoto. Por esses problemas da fronteira. Essa relação dos dois. A relação dele com o cachorro também. Filme dirigido por Robert Lourenç. Que na verdade nunca tinha pego grandes direções. Tinha participado somente de produção de Sobre Meninos e Lobos. E produção de Sniper americano. Aqui traz uma boa direção. Traz um filme que te emociona. Traz um filme que tem um final triste. É um pouco de barriga demais ali na estrada. Tem uma boa condução dos vilões. Eu achei o figurino um tanto quanto estereotipado. A gente tem o chefão com aquele estereótipo. Casacão preto. O restante dos capangas um tanto quanto. Moletom esportivo. A gente já vê isso estereotipado de máfia. Até no cartel mexicano. Fotografia do mesmo cinematógrafo. Desperdido em Marte. Morgan a evolução. Como eu falei. A câmera é boa. A câmera aproveita a estrada. Aproveita o pôr do sol. Tem boas colocações de câmera ali. De Lien Wilson dormindo dentro do carro. Na hora que ele acorda uma câmera sobe ali. A câmera se posiciona bem. Uma grande ousadia de câmera. Mas eu gostei. É um bom aproveitamento. Ele fala toda hora na estrada que o garoto não é filho dele. Eu acho isso uma questão tanto quanto preconceituosa do Lien Wilson. Vou falar que um garoto mexicano possa ser filho dele. Queima o dinheiro do cartel. Isso é um conto do filme que eu acho que você desliga e vai embora da história. Eles queimam o dinheiro do cartel que tá ali na bolsa. Ele nem pagou a dívida. Ele liga lá pro credor do banco. Fala que vai pagar a dívida. Mas queima o dinheiro do cartel. Isso aí é muito emotivo demais. Isso aí é rasgação de seda. Na verdade. Queimação de dinheiro e de seda. Não gostei. Isso não acontece. Outra questão. Armas. Lien Wilson perde as armas dele pelo xerife corrupto na estrada. Rapidinho consegue comprar a arma ali. Na loja. Não precisa nem de identidade. Pode não precisar mais de dois dias. E coloca a arma na mão do garoto. Tudo bem que isso é um plot que vai ajudar ele no final da história. Mas arma na mão de criança. É um filme que tem alguns problemas por causa dessas questões. Fronteira. Preconceito com os mexicanos. A questão armamentista americana. Mas é um filme emotivo. Um final triste. De Lien Wilson. Ajudando o garotinho mexicano na estrada. Um bom vilão. Com um senso de urgência nessa história. Demarck Man. Na mira do perigo. O título aqui no Brasil. Depois de Legado Explosivo. Que eu acho que os dois, na verdade, estão no cinema. Mas não teve sessão de imprensa pra gente. Tem puxão de orelha pra Paris Filmes. Espaço Z. Que não traz o filme pra gente. Questão de segurança. Mas que segurança é essa que eles estão vendendo ingressos? O Atulia News pra investigar isso. Querendo conversar comigo sobre essas questões de fronteira. Questões de problemas ali com o cartel. Você pode estar sendo precedido pelo cartel. Ganhar uma bolsa com o dinheiro. Ou então você compra uma fazendinha na fronteira. Conversa comigo. Descompaixão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber as notificações. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.